O DJ Dayvão vai te pegar gostosa Eu lembro dessa novinha no tempo de escola Na antiga era mó magrinha, hoje em dia tá gostosa Na antiga era mó magrinha, hoje em dia tá gostosa Eu vou botar açúcar, nessa pp carnivose Eu vou botar açúcar, nessa pp carnivose Eu vou botar, 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 nessa pp carnivose Pede pra sede, pra senta na pirocadura Eu vou botar açúcar, nessa pp carnivose Eu vou botar, 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 botar Nessa pp carnivose O DJ Dayvão Eu lembro dessa novinha no tempo de escola Na antiga era mó magrinha, hoje em dia tá gostosa Na antiga era mó magrinha, hoje em dia tá gostosa Eu vou botar açúcar, nessa pp carnivose Eu vou botar açúcar, nessa pp carnivose Eu vou botar, 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 nessa pp carnivose Vamos lá vai Tope na banheira Tope na banheira Je na cara Leite na creche na cara Je na creche na cara Vou botar açúcar Nessa pepe Pepe ций Eu vou botar Bobondar Nessa pepe Can Bronsar Eu vou botar Bobondar Nessa pepe Can Bobondar Nessa pepe Pepe Can, Gracie Nessa pepe 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 O DJ Deivão vai te pegar gostosa